Música 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 Alceu o oito agora, o meu corneiro azul Ele que é representante da equipe LG FT Chama agora Jeno Pampai Diva Música 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 E o seu adversário também na galera E essas aqui nos seguimos Representando a equipe Mamonte E Vinitecnico Com vocês Diago Música 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 E eu, eu quero te, eu vou te chamar Eu vou sorrir, chego ao lado Um dia, você se lembra Eu vou sorrir, chego ao lado De mim é, você se torna Eu vou sorrir, que você se torna De mim é, você se torna Eu vou sorrir, chego ao lado De mim é, você se torna Eu vou sorrir, chego ao lado Eu vou sorrir, chego ao lado E é isso aí E fiquem-se a terra E o nosso arco central para essa luta Petrônio Batista Batista Aplausos Boa! Boa! Não tem que ir embora! Boa! 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não.